Algumas construções espalhadas pelo mundo são extremamente exóticas, seja por desafiar a gravidade ou por terem detalhes extravagantes, que valem uma viagem só para conhecê-las. Mas nunca devemos julgar nenhuma construção sem antes conhecê-la por dentro. Eu me chamo Lucas Maciel e seja muito bem-vindo ao canal É Mesmo É. No vídeo de hoje, iremos conhecer algumas casas super estranhas, mas muito legais ao mesmo tempo, e que certamente você nunca viu uma igual por aí. Casa Subterrânea de Dan Price Dan Price já foi um homem de sucesso em Kentucky nos Estados Unidos, mas decidiu largar tudo, inclusive a família, há 28 anos, para viver no subsolo das florestas de Oregon. Largou a vida rotineira, escavou uma casa por baixo de uma pastagem de cavalos e nunca mais olhou para trás. Viveu numa série de habitações rústicas, desde uma cabana a uma tenda, até decidir construir a sua casa subterrânea, ao estilo Hobbit, com materiais encontrados principalmente na cidade de Joseph. 28 anos depois de ter optado por uma vida simples, Price continua a viver na sua toca com 2,4 metros do chão. A propriedade tem uma sala redonda com uma janela no topo. Esta entrada permite a entrada de luz a toda a casa. Além disso, o local possui outra janela circular que liga o cômodo principal ao seu quarto, no qual ele não tem móveis. A única coisa que se encontra é um colchão no chão. Casa Minúscula no Japão Nunca julgue um livro pela capa. O mesmo ditado pode ser dito para as casas, especialmente essa pequena no Japão. Criada por uma empresa de arquitetura, essa casa possui 55 metros quadrados e foi construída em uma rua triangular, entre um rio e uma estrada. À primeira vista, ela parece muito pequena por fora, mas é incrivelmente espaçosa por dentro, muito mais do que você imagina. A casa possui dois andares, com o quarto no primeiro andar, a cozinha e a sala de estar no segundo, além de uma pequena sala de jogos familiar em um mezanino acessível por escada. Sua cor branca também ajuda muito a dar um ar de espaço e movimento para os visitantes. Família que transformou sua casa em uma estufa O casal Benjamin e Ingrid se mudaram com seus quatro filhos para a ilha Senduarnoja, que fica a mil quilômetros de Oslo, capital da Noruega e antiga morada da família. Em 2013, eles decidiram largar tudo para construir e morar em uma casa de vidro. De fora, até parece pequena, mas são cinco quartos distribuídos em três andares. A casa foi feita pelos próprios moradores, que optaram pelas técnicas da arquitetura sustentável, com o uso de materiais orgânicos, entre eles areia, água e argila. A escolha desses recursos foi baseada no conforto térmico, já que eles ajudam a manter o lar aquecido, mesmo no rigoroso frio do círculo polar ártico. Eles também reutilizam água para fertilizar a horta em casa, onde colhem frutas e legumes durante quase todo ano, exceto no inverno, quando praticamente não há sol. O formato arredondado é composto por superfícies de vidro em formato triangular. Essa estrutura arquitetônica é chamada de domo geodésico, ou cúpula geodésica, usada por diferentes povos há anos. No interior, é possível contemplar de forma panorâmica a paisagem, inclusive o fenômeno da aurora boreal. Casa-caverna Mr. Tiger Um homem que se autodenomina Sr. Tiger decidiu desistir da vida na cidade grande e construir uma nova casa no campo. O Sr. Tiger não é como as pessoas comum que podem se contentar em encontrar uma propriedade em uma fazenda. Para realizar esse sonho, o Sr. Tiger, de 35 anos, mirou na encosta de uma montanha e começou a cavar a rocha sólida e transformar o espaço em uma casa incrível. Ele colocou eletricidade, água encanada e uma pequena cozinha ao ar livre. Ele construiu sua própria cama com toras, instalou energia solar e montou um belo jardim. E aí, você passaria suas férias com Mr. Tiger se ele te convidasse? Me conte aí nos comentários. Takasudian, casa nas alturas Takasudian é uma casa de chá no mínimo inusitada. Situada em Chino, província de Negano, foi construída em cima de dois troncos de castanheiras, retirados de uma montanha próxima. Olhando por fora, ela aparenta ser muito frágil, mas Fujimori garante que a casa é segura. A entrada é somente acessível por uma escada encostada em um dos troncos. O nome Takasudian significa uma casa de chá muito alta e foi construída no próprio terreno do arquiteto e para seu próprio uso. Os sapatos, como manda a tradição japonesa, são retirados na entrada. Uma vez dentro do quarto, que é coberto com gesso e esteiras de bambu, o espírito aventureiro do arquiteto dá lugar à serenidade adequada para uma casa de chá, onde se deve ter calma e tranquilidade. O único cômodo da casa é bem compacto, possuindo apenas 2,7 metros quadrados e só consegue acomodar no máximo quatro pessoas em seu interior. Maior casa na árvore do mundo Sonho de quase todas as crianças. Uma casa na árvore sempre foi uma ideia arquitetônica atrativa por conta de todo o contato com a natureza que ela pode oferecer e pela sua forma rústica e diferente. Com 10 andares e mil metros quadrados, esta incrível casa em Crossville, nos Estados Unidos, é dona do título de maior casa na árvore do mundo. Ela fica sobre um carvalho branco de 24 metros de altura e 3,6 metros de diâmetro, na parte mais grossa do tronco. Mas para suportar tamanha estrutura, outras seis árvores servem como apoio. O arquiteto levou mais de uma década para construí-la, gastando aproximadamente 28 mil reais, além de usar mais de 250 mil pregos. A casa possui uma quadra de basquete, uma capela e uma cobertura, além de diversas escadarias, quartos e corredores. Garoto de 13 anos constrói uma casa minúscula. O sonho de muitas crianças é ter um refúgio para brincar e estudar. Talvez você tenha ficado na fase da cabana de coberta na sala, assim como eu, durante a infância. Mas Luke Tell, de 13 anos, foi além. Ele construiu uma mini casa de 89 metros quadrados no quintal de casa. O projeto todo custou cerca de 1.500 dólares. Mas quem pensa que seus pais pagaram por todos os gastos está bem enganado. Levou cerca de um ano para que Luke conseguisse dinheiro necessário para começar o projeto, como também os materiais. Ele cortou gramados, iniciou uma arrecadação de fundos online e fez tarefas para quem precisava de ajuda no seu bairro, para juntar todo o dinheiro. Um eletricista o ajudou a instalar a eletricidade em troca de Luke limpar a sua garagem, por exemplo. Luke usou cerca de 75% de material reciclado, muitos dos quais estavam sobrando da casa de sua avó. A porta da frente da casa era um presente do amigo de um tio. A casa de Luke é seu canto especial. Possui uma televisão, um micro-ondas e um loft com uma cama. Na parte de trás, possui até uma churrasqueira. Luke dorme algumas noites por lá e também aproveita o silêncio da casinha para fazer as lições de casas sem interrupções. Goose Creek Tower Em uma imensa floresta no Alasca, está a Torre Goose Creek, idealizada por um advogado da cidade de Anchorage. A torre emerge de uma cabana, com uma planta de 12 por 12 metros, onde as diferentes peças que a compõem a fizeram crescer e atingir os 56 metros de altura. O edifício nos dá uma sensação de instabilidade, pois é configurado por uma série de casas individuais, empilhadas umas sobre as outras, que vão subindo à medida que o edifício vai crescendo, até ser coroado por uma antena. Do alto são vistas de 360 graus as imensas planícies das matas circundantes, que segundo seu autor, têm um alcance de até 480 quilômetros. Uma vista incomparável em um ambiente tão solitário, mas cheio de magia. E aí, em qual dessas casas você teria coragem de morar? Me conte aqui embaixo nos comentários. Não se esqueça de clicar no gostei e se inscrever no canal, para ficar por dentro de todas as novidades. Eu espero que você tenha gostado, e até a próxima!